Um presente enviado pelo meu Senhor Você foi como um dilúvio de amor Arrancando do meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz matou Você nas vidas que o tempo já voltou Sem mim que está agindo bem Levando chuva o meu deserto e guardando a mim Lavada simplesmente pelo que é Homem, namorada, noiva, agora é sua mulher Vamos nos olhar na chuva do Senhor E me dá com bênção do nosso amor Prazer valer apenas tudo o que a gente conquistou Vamos nos olhar na chuva do Senhor O mundo de agra decidir para eu